E agora, além de ficar sem círculo, eu vou sem a avó. Calma, calma. O circo ainda está aí. Dona Bito de Anastácia, a gente acha. É só descobrir quem anda fazendo essas coisas. E, Emília, a gente não tem nenhum suspeito. Eu tenho a impressão de que é alguém que sabe transformar as coisas. Olhem só, se eu não tivesse ido atrás das minhas pernas, estava sem perna até agora. Brum, catabrum! A hora da manhã que a cabelo ressona! Me larga, me larga! Eu quero gritar! Eu quero dizer quem sou eu! Eu vou lhes mostrar quem eu sou E o que eu sei Peguei um, peguei dois Peguei todos vocês E ninguém vai sair por aí Que a minha cabeça E a minha vontade Deixa eu ser como eu sou Independente Que prazer tem você Prenda a gente Deixa eu ser como eu sou Independente Independente Que prazer tem você Prenda a gente O prazer do poder Criança não tem querer Criança não tem querer Peguei um, peguei dois, peguei todos vocês E ninguém vai sair por aí E a minha cabeça, e a minha vontade Deixa eu ser como eu sou E independente, que pra sempre em você Vem ver mais gente Deixa eu ser como eu sou E independente, que pra sempre em você Vem ver mais gente O braço do bolão E a minha cabeça não tem querer Meu Deus, o que aconteceu com a gente Visconde, Narizinho, Pedrinho, Emílio, o que que houve? Ajuda a gente, Aretha A chave, a chave do tamanho Vai desligar a chave, Aretha E não tem mim E não tem mim É que dá Tchau.